E fala galera do YouTube Lipão Nara, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje gangue, estou aqui começando mais um episódio de House Flipper, vamos continuar nossas aventuras pessoal, vamos continuar as nossas reformas insanas, as nossas reformas profissas amigão. E mano, no último episódio eu comprei uma casa abandonada, uma nova casa que saiu aí na última atualização Garden Flipper, que é essa casa aqui pessoal, deixa eu chegar aqui, não adquirido, essa casa aqui pessoal, olhem só aqui na fotinho como que estava a casa, e só no último episódio eu já fiz uma reforma insana na casa, aqui vocês conseguem ver um pouco melhor como que estava a casa no último episódio. E assim, eu fiz uma reforma básica nela, fiz uma limpeza básica, e olha só como que já ficou, louco hein, e manos, eu tive que formatar meu PC, e vamos nessa galera, vamos colocar aqui ó, as mãos na massa, e eu quero ver todo mundo deixando muitos joinhas, beleza ó, eu estou de olho pessoal, e vocês aqui não estão deixando joinha, bora ó, explodir o botãozinho do like aqui nesse vídeo, para a gente passar dos 10 mil likes novamente, ok? Eu estou muito feliz que vocês estão gostando, House Flipper pessoal, é uma série meu, muito top aqui no canal, estou tentando postar com muita frequência, pelo menos um dia sim, um dia não, beleza? E depois que saiu essa atualização aí, Garden Flipper, essa atualização dos jardins, meu, deixou o jogo ainda mais top. Bom, nessa casa pessoal, o jardim aqui não está muito legal, só que eu gostei da parte de dentro da casa, porque não tem sujeira manos, a casa veio limpa, só o jardim que veio bem zoado. E olha só, muita gente falou que é para eu vender aquela última casa que eu comprei, e muita gente falou que é para eu pegar essa casa, é, para mim, tá ligado? Então, é isso que eu vou fazer pessoal, essa casa eu gostei muito do quintal, principalmente do quintal da casa, então eu acho que eu vou vender no próximo episódio, aquela antiga casa que eu comprei, e aí eu vou reformar essa casa aqui para mim, já que está uma casa mais, a casa aqui por dentro, né, por dentro está mais limpa e tal, e eu posso deixar essa casa aqui do meu jeito mesmo. E bom, Gang, aqui embaixo eu vou fazer uma cozinha, sala, e aqui em cima eu vou fazer os quartos, né, muita gente falou ali, pão, aqui em cima você faz os quartos, pá, só que, mano, eu acho que eu vou precisar construir umas paredes aqui, ó, aqui, ó, eu tenho que fazer algumas divisões, só que aí que vem o problema, eu não sei fazer divisões, pessoal, eu não sei fazer divisões, eu acho que aqui, ó, meu, legal, ó, legal, aqui já vou lançar uma parede, pessoal, gigante, ó, já vou começar a fazer as divisões aqui, ó, aí, tipo, a gente sobe aqui as escadas e já vê um corredor, legal, hein, mano, legal, 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 vamos colocar a parede até aqui no final, aí depois eu vejo aonde que eu vou colocar uma porta e tudo mais, ó, novo ponto de habilidade, nice, já fiz um corredor aqui, ó, legal, bacana, olha só que bacana, pessoal, aonde que eu vou pegar minha marreta e aonde que eu vou quebrar pra fazer a porta, tá bem alinhado, vou quebrar desse lado aqui antes, olha, eu acho que eu deixei bem alinhado, mano, depois eu vejo qualquer coisa mais tarde, aí a gente fecha aqui, ó, aqui em cima, aqui, ó, olha que legal que vai ficar, ó, que massa, bom, se eu já consigo colocar uma porta, gente, deixa eu chegar aqui na loja, já acaba, hein, pessoal, portinha braba, olha só, aqui eu acho que eu posso fazer várias portas, é isso que eu vou fazer, galera, colocar várias portas aqui, aí, tipo, um lugar vai ser o quarto, tá ligado, depois eu deixo mais centralizado mesmo essa porta, mas legal, mano, ó, aproveitando que eu tô colocando algumas portas aqui em cima, já vou lançar logo uma porta deslizante, olha só que bacana, aqui, ó, com alinhadinho, é, mais ou menos, deixa eu ver, aí dá pra ficar assim, assim ficou legal, a porta deslizante, aqui, desse lado, eu acho que eu vou fazer um, 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 um quarto de casal, e um banheiro, eu acho que eu vou fazer o seguinte, já que a casa vai ser pra mim, galera, não tem necessidade de eu fazer muitos quartos, então aqui em cima eu acho que eu vou fazer um quarto gigante, com uma cama de casal, e um banheiro, né, fazer uma suíte aqui em cima, hum, ó, o banheiro eu posso fazer aqui, ó, o banheiro aqui, um quarto ali, aqui em cima tem espaço pra fazer dois quartos, gente, meu, gostei, eu gostei desse paredão, pessoal, obviamente falta pintar ainda e tudo mais, eu não vou focar na decoração aqui de dentro da casa agora, pessoal, e sim, eu vou focar agora no pátio, no pátio da minha casa, pessoal, da minha futura casa, né, a gente tá aqui em momentos de reforma, tem que cortar essa drama aqui, ó, meu, aqui combina muito, pessoal, muito, 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 muito mesmo, uma piscina, ó, pra colocar em drama é simples, a gente vem aqui, ó, pode colocar vários já blocos aqui de drama, pessoal, rolos de drama, na, 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 na verdade, um do lado do outro, ó, agora a gente só joga ele até o final e vai ficar uma listra no meio sem drama, aí depois eu vou com aquele rolinho pequeno e completo a drama, ó, bem melhor, mano, assim é top, ó, legal, mano, na verdade, na vida real, né, pra colocar em drama é assim também, né, tem aquelas placas de drama já que coloca, aí depois tem que regar e tudo mais, e olhem como que ficou o nosso pátio, ainda falta colocar mais drama aqui desse lado, mas basicamente, ó, já dei outra cara pra casa, né, legal, legal, bom, vamos ver aqui as piscinas, piscina, ó, tem essa piscina aqui de hidromassagem, mas é uma piscina que fica assim, pessoal, e é mó feia, tá ligado, tem uns lagos, mas tipo, lá, dá pra tomar banho em lago, né, lagoa, ó, tem essa lagoa aqui, ó, meu, tem essa lagoa aqui, eu acho que é a maior que tem, deixa eu ver se as outras, essa aqui parece que é um pouco maior, mano, essa daqui de 87, essa daqui, ó, meu, nossa, essa aqui é gigante, gigante, a de 58 é gigante, pessoal, 58 dólares, tá ligado, e aquela piscina custa 12 mil, meu, sem chance, sem chance, um pouco mais pro lado, eu acho, né, aqui, ó, caraca, olha que massa, gente, calma lá, vamos deixar bem alinhado essa piscina, é um lago, né, mas eu vou dizer que é uma piscina, pessoal, isso aqui parece muito uma piscina, essa casa tá muito bonita, típica casa americana mesmo, ó, aqui, ó, nu, aí sim, eu posso deixar um pouco mais pra direita, vamos pegá-la aqui, ó, boa, agora tá show, nossa senhora, vamos lá, hein, pessoal, deixa eu ver de cima, eu sempre tive curiosidade pra ver de cima, como que é o, o formato, ó, deixa eu subir aqui, ó, olha que massa, galera, colocando a piscina na minha nova casa, pegar pá, já tira tudo aqui, ó, cavei, agora a gente coloca aqui, ó, a piscininha, ó, ó, a piscininha na casa nova, ó, papito, coloca a terra, e agora é só encher, será que tem como encher lá de cima? vamos tentar encher a piscina lá de cima, eu não sei se aqui de cima eu consigo, consigo sim, ó, será que dá certo, pessoal? vamos ver se dá certo, as ideias, mano, ó, dá pra fazer uns desafios de pular aqui na piscina, ó, é, quase, vamos encher, vamos encher, olha, isso daqui sim que é piscina, galera, isso daqui sim que é piscina, brother, vamos ver se tem como pular na piscina aqui de cima, é um lago, né, mas eu chamo de piscina, é quando eu queria deixar muito rente também, pulei, ó, dá pra pular de boa, de boinha, não parece muito uma piscina, galera, mas, eu achei, tipo, a piscina mais bonita, né, entre aspas, pra tá colocando, bem melhor do que colocar isso daqui, pessoal, ó, bem melhor do que colocar isso daqui, eu acho, tá ligado, eu acho, é o mais moderno aquilo ali, vamos ver de cima, ó, olha isso, pessoal, meu, assim ficou muito melhor do que assim, ó, eu sei que isso daqui parece uma piscina mesmo, né, mas, sei lá, vamos ver de cima como que fica, aqui, ó, ó, aí um laguinho assim, ficou bem melhor que a piscininha assim, velho, mas enfim, qualquer coisa, depois eu posso mudar também, sem problemas, galera, sem problemas, vamos fazer uma decoração agora em volta da piscina, sim, pô, assim ficou legal, mano, ó, vou fazer um supate aqui, deixar daquele jeito, hein, começando já pela piscina, ó, bem alinhadinho, só esse daqui que não ficou bem alinhadinho, ó, e esse aqui também que não, ó, já, já resolve, esse aqui também que não ficou bem alinhadinho, já, já dá o gás, ó, ficou bem alinhadinho agora, hein, pessoal, olha que massa, já fiz um caminho ali, a piscina, tinha que estar um pouquinho mais pra direita, pessoal, quer dizer, um pouquinho mais pra esquerda, a piscina tinha que, tinha que estar, isso daí, meu, eu tô pensando em, tá, depois eu, eu, eu arrumo isso, pessoal, senão, vai dar um mega trabalho, meu, ó, já vou colocar umas mesinhas aqui, pessoal, que isso, agora sim, mano, casinha com a praiana, velho, pega, pega, meu, tem umas, tem umas decorações muito boas aqui, gente, muito boas mesmo, falta colocar algumas cadeiras ali também, e eu vi que, hum, tem umas cadeiras de sol, acho que aqui, ó, quer ficar legal, vou lançar mais uma cadeira aqui, ó, uma aqui nesse canto, sei que eu tinha que ficar no sol, não na sombra, né, mas enfim, assim, eu acho que ficou legalzinho, mano, legalzinho, é mais uma cadeira de descanso, mesmo que, já que a casa é minha, né, vamos fazer do nosso gosto mesmo, banco simples, essa mesa aqui, ó, olha, agora sim, pessoal, era tudo isso que faltava, e agora eu vou fazer o seguinte, vou colocar algumas cadeiras aqui também, ó, cadeiras, qual cadeira combina mais? essa aqui eu acho que é o conjunto, né, ó, a cadeira combina, combina aqui para essa, para esse negocinho aqui, para esse trem aqui, ó, duas cadeiras aqui, ó, daquele modelinho, aqui também falta uma cadeira, coloco uma cadeira aqui, pessoal, mais uma aqui, ó, profissa, profissa, e agora para finalizar, galera, eu vou colocar uma churrasqueira, é, como que é o nome aqui? Porque a tradução do house flipper não está muito legal, uma drelha, manos, olha isso, olha isso, ó, já lança a drelha ali, pá, posso até colocar a mesa mais aqui para o lado, a cadeira também, e esse trem aqui, eu acho que posso deixar, ele aqui, no meio das duas árvores ali, ó, que isso, essa minha casa está muito dringa, pessoal, parece aquelas casas de filme, tá ligado? Olha isso, muito, muito, muito dringa, velho, essa casa, tá maluco, agora sim, temos aí uma casa, com, piscina, galera, casa com piscina, olha só que legal, hoje foi dia de, fazer uma reforma aqui na minha casa, pessoal, na minha humilde residência, foi dia de arronar só um pouquinho o pátio da casa, no próximo episódio, a gente já vai começar as decorações aqui dentro mesmo, mas eu gostei, pessoal, aqui dos fundos da casa, ficou bem legal, ficou do jeitinho que eu tinha pensado, ainda falta colocar as ramas aqui, tudo mais, a gente está no processo aí de reformas ainda, e é isso pessoal, quem gostou, já esmaga o joinha aqui nesse vídeo, para fortalecer, se inscreva no meu canal também, para ninguém perder nadinha, e tamo junto, um abração aqui do Mano Lipão, até a próxima, e fui, tchau, 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 tchau,